E o nosso primeiro assunto diz respeito à educação. Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram manter a greve que já dura 15 dias. A decisão foi tomada em Assembleia no vão livre do MASP na Avenida Paulista. A categoria reivindica reposição salarial de 36,74% contra os 8,1% oferecidos pelo governo. Os professores reclamam também da atitude do governo estadual que ignora a pauta dos trabalhadores na educação. Essa manifestação reúne professores de todo o Estado. Conforme eles vão chegando do interior, eles pegam uma plaquinha como essa que identifica a subsede que eles pertencem. Cerca de 33% de todos os professores do Estado estão em greve. Os professores do Estado de São Paulo estão em greve por melhores condições de trabalho, por reajuste salarial já e pela estabilidade e contratação de todos os professores de forma igual. A greve se faz necessária sim, que o governo está enrolando a categoria há anos, não reduz a jornada, que é uma lei federal e não está sendo aplicada. O salário da categoria teve uma perda de mais de 256%, então essa greve é mais que necessária. Para o governador, o lixo é igual ao professor. Por quê? Porque o nosso futuro está sendo jogado no lixo. Quando não se valoriza a educação, quando não se valoriza o professor, quando não se valoriza o aluno, não tem outro destino. A não ser esse aqui, os alunos estão apoiando essa greve. A gente está apoiando, pois a gente merece a educação melhor. Se o governo não der atenção para nós, quem que vai dar? Alunos na causa. O governo tem demonstrado nesse processo bastante intransigência e uma visão muito autoritária com relação ao movimento legítimo dos professores do Estado de São Paulo. Não chama para negociar, não abre canal de negociação e isso considera um índice grande que nós temos de paralisação. A greve dos professores estaduais de São Paulo começou depois que o governo do Estado se negou a atender às reivindicações dos trabalhadores. Eles pedem 36,74% de reajuste salarial e melhores condições de trabalho, principalmente para os professores da categoria O. A categoria O é uma forma de contratação que o governo do Estado faz, que ele contrata o professor por um ano e depois ele dispensa e não tem os direitos. Respeite a educação, por quê? Porque o governo de São Paulo há muito tempo não vem respeitando nem o professor e nem o educando. Então nós exigimos que ele, além de bons salários, dê qualidade nas nossas aulas, porque os alunos merecem ter professores que planejam suas aulas, que trabalham com prazer. E o prazer da gente também passa por ter um bom salário. A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação divulgou nota, criticando o movimento e a decisão dos professores em manter a greve. E os professores da rede municipal de São Paulo também decidiram parar. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial da Prefeitura e ainda reivindica melhorias nas condições de trabalho. Os representantes do sindicato e dos professores municipais foram recebidos hoje pelo secretário da Educação, Antônio Calegari, mas ficou para terça-feira da semana que vem a continuidade das negociações.